Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão, Sras. e Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O Orçamento de Estado inclui num artigo 150 um Instituto da Segurança Social da Madeira no conjunto de entidades com as quais o Estado estabelece interconexão de dados com vista a garantir uma maior eficácia, rigor e controle de apoios públicos. Como será do seu conhecimento, o Instituto da Segurança Social da Madeira tem visto as suas contas chumbadas desde 2018 pelo Tribunal de Contas, que acusa o Instituto de não exercer uma efetiva fiscalização aos apoios concedidos e de fazer um controle deficiente das contribuições em dívida, levando a que, em poucos anos, algumas empresas e profissionais acumulassem mais de 50 milhões de dívida à Segurança Social por incapacidade de cobrança do Instituto Regional. Isto, de facto, é muito grave e seriamente lesivo para o Estado. Os excessivos relatórios do Tribunal de Contas fazem sobressair ainda a arbitrariedade com que são atribuídos os apoios, considerando até que são atribuídas mais verbas através dos acordos atípicos do que pelos acordos típicos, fugindo à padronização dos critérios definidos para uma mesma resposta social. Fica em causa a boa gestão dos dinheiros públicos. As verbas são transferidas para as entidades apoiadas sem a verificação da execução dos investimentos financiados pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, nem o controle dos documentos que comprovam as despesas compartilhadas. ou seja, o problema reside não apenas no acompanhamento da execução, mas também nos termos em que são celebrados os acordos. Tudo este quadro de má gestão na atribuição dos apoios e de incapacidade de cobrança de dívidas à Segurança Social causa sérios prejuízos ao sistema e perversões inaceitáveis. E eu gostaria de saber, Sra. Ministra, como avalia esta situação e o que tem a dizer sobre isto. Muito obrigada.